Alexandre Matos abre o jogo, fala sobre substitutos de Paulinho e processos dentro da 7-7. Também diz que já cobrou por reforços. Vamos falar também sobre as apresentações de jogadores que está acontecendo agora há pouco no CT Moacir Barbosa. Vamos trazer informações sobre Emmanuel Martínez, um jogador que foi especulado no Vasco. Será que tem alguma coisa? Será que o Vasco vai contratar esse jogador? Também vamos falar sobre Rayan, jogador que pode ter chances nos próximos jogos do Vasco devido à ausência de Pablo Verrete. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaleo Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaleo! Saudações, vascaínas! Nós estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, que compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe o seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência, por estar todos os dias aqui no nosso Comentaleo Vascaíno. Seja muito bem-vindo sempre ao nosso canal. Vamos falar de Vasco da Gama sobre, hoje, uma entrevista coletiva que estava, inclusive, acontecendo enquanto eu estou gravando, que ficou muito notabilizada pelas falas do Alexandre Matos, pelas apresentações dos reforços. Eu vou até colocar aqui na tela para você ver os quatro reforços que foram apresentados hoje no CT Mocci Barbosa. Você está vendo aí o Keiler, o Galdames, o nosso querido Adson, que já estreou, e o Vitor Luiz. A gente já sabe aí que o Adson vestirá a camisa 28, o Pablo Galdames, como está na sua foto aí, vestirá a camisa 27, o Keiler será a camisa 13, e o nosso Vitor Luiz vestirá a camisa 12. O Alexandre Matos foi perguntado sobre contratações e se irritou, eu acho que até que se irritou até um pouco com razão, porque só era a pergunta, cadê as contratações, cadê as contratações, cadê as contratações? E ele se mostrou um pouco incomodado com essas perguntas. Ele deixou claro para o torcedor que ainda está se habituando ao organograma da 77 Partners, que a própria empresa está conhecendo o futebol brasileiro agora, e que uma das suas funções como executivo é segurar a ansiedade da comissão técnica de Ramon Dias e Emiliano Dias, e que não esconde a cobrança por reforços. Ele falou o seguinte, eu vim para o Vasco sabendo que há uma nova ordem no futebol, um ASAF, que é uma empresa, e uma empresa que toca, e ela toca o futebol do clube como uma empresa. Obviamente, futebol tem algumas particularidades que precisam ser ajustadas com o tempo. O principal delas talvez seja a tomada de decisão com risco. No futebol brasileiro, o risco faz parte de tudo, a gente trabalha com seres humanos, não com máquinas. Diz também que é uma empresa que ainda está conhecendo o futebol brasileiro, você vê a mudança, foi do início para o meio do ano, e essa empresa ainda está absorvendo bastante perfil de jogadores que são daqui para o mercado de outro mundo. Diz que tem que entender que a palavra final não é dele, direciona alguns caminhos que faria, e alguns são aceitos e outros não. Às vezes ele coloca algumas necessidades, eles dizem não, e ele tem que compreender isso e bola para frente. O Matos também deixou claro que há uma cobrança interna, que sob a questão de Paulinho e Jair, que ele já tem, em menos de 24 horas depois das lesões, ele já apresentou três nomes para as vagas de cada jogador e aguarda a aprovação das 77 partners. Diz que o processo é correto, mas faz ressalvas de perder competitividade no mercado. E Matos falou que isso já foi cobrado internamente. E depois, quando perguntaram ao Adson, você acha que esse elenco vai conseguir ir longe? Ele falou o seguinte, por favor, não vai me dizer que eu preciso de contratação. O Matos deixou claro que é um assunto que está incomodando, obviamente. Ele entende os processos da 77 partners, mas deixa claro que a palavra final não é dele nessa situação. E fica claro também, gente, que é como eu já falei aqui diversas vezes, a 77 precisa entender que o futebol brasileiro, ele não é um futebol igual o futebol europeu. O futebol brasileiro, ele precisa sim de reforços, ele é muito mais competitivo que outros campeonatos. E está claro, o Vasco precisa sim reforçar o seu elenco para ter um grande time. Aqui não é um campeonato que você tem um, dois times que vão se sobressair, aqui tem quatro, cinco, seis times que vão se sobressair. Tanto é que a gente, nos últimos dez anos, a gente vai ver aí quantos times foram campeões brasileiros. Então, tem que aprender que o futebol brasileiro precisa de investimento. Não dá para ficar nessa morosidade achando que aqui é repartição pública, já falei diversas vezes. Isso aqui, minha crítica a 77 é essa. Esse trabalho moroso, essa forma de ver o futebol, que é diferente do que a gente tem aqui. Óbvio que não vai sair jogando dinheiro ao Léo. Mas, é preciso trabalhar de uma forma mais assertiva e um pouco mais agressiva no mercado. Não, meu irmão, vai ficar todo ano batendo ali para não cair, às vezes meio de tabela. Meio de tabela até que seria até uma coisa que a gente poderia chegar até uma pré-libertadores pelo número de vagas que tem no futebol brasileiro. Mas, enfim, não dá para a gente poder aí ser competitivo com essa forma de trabalhar no futebol brasileiro. Olha, ontem surgiu a informação, inclusive, se eu não me engano, é da rádio Itatiaia, que o Emanuel Martínez, que é o volante do América Mineiro, teria interessado ao Vasco. O Carlos Berbit, você está vendo até o Emanuel Martínez na tela aí, foi buscar essa informação e não há nenhuma proposta oficial nesse momento. Inclusive, a fonte dele lá no América Mineiro disse que não recebeu nenhuma situação oficial e ficou sabendo pelas redes sociais que o Vasco queria o Martínez. Para mim, o Martínez é um cara de muita qualidade, se encaixaria perfeitamente nesse elenco do Vasco e seria um jogador que ainda daria essa qualidade ao meio de campo do Vasco. Enfim, tomara que isso avance, que seja verdade, que seria um jogador que se encaixaria nesse elenco do Vasco, sim, até para suprir as ausências de Jair e também do nosso Paulinho. Falando agora sobre o time para enfrentar a equipe do Aldax, muito provavelmente a gente vai ter um time misto dentro de campo, pelas ausências, pelas lesões, pelas suspensões. Podemos ter aí o Galdames, o Vitor Luiz, o próprio Keyler pela primeira vez no time. Mas o ataque é bem provável que Rayan tenha chance mais uma vez com o Ramon Dias. Rayan ficou fora no ano passado por muito tempo, pode ter mais uma chance com o Ramon Dias, já que o Verrete é de dois a três jogos fora. As possibilidades são grandes, o Paixão também briga ali pela vaga, mas o Rayan pode sim mais uma vez ter essa chance no ataque do Vasco. Eu não gosto particularmente do Rayan jogando como um nove, eu acho que o Rayan tem que ter mais liberdade, jogar de frente para o gol, acho que ele se bebe com espaço, esse negócio de estar brigando com o atacante, com o zagueiro de costas para o gol, não é o do Rayan. Acho que o Rayan de frente para o gol tem mais qualidade, tem mais oportunidade de fazer, não é um jogo dele jogar de costas para o gol. Mas enfim, a gente não tem hoje um centroavante reserva, infelizmente, nesse elenco do Vasco para poder fazer com que esse time tenha a possibilidade de ter um time mais forte e ter alguém mais competitivo. Enfim, é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, saudações vascaínas e valeu! Tamo junto sempre! E aí E aí